Eu perdi o texto nas coisas, quer ver? Tem alguma mulher solteira aqui? Cadê a mulher? Pra não humilhar os caras? Aqui, a moça bonita. Tudo bem com a sua nome, bebê. Brenda? Brenda. Bonita, Brenda. Você é bonita. Por que você tá solteira, Brenda? Tá voando isso aí, né, meu irmão? Você acha que os caras tão meio viados hoje em dia? Tá devagar, né? Fresco, né? Fresco. É um frescaiado pra caralho. Eu deixei atender a chifre de futebol, cara. Porque não me dá mais nem graça a chifre de futebol, porque antigamente tinha um jogador incrível que comia gente. Os caras, antigamente, eu queria jogar bola só pra comer gente. Hoje, os caras fazem sobrancelha. É o Gabigol sentado na cadeira. Eu acabo tirando as sobrancelhas dele com uma pinça. A cada cabelo, a cada fio que sai da sobrancelha é uma prega que você perto do cu. Os caras fazem unha, mano. Porra, macho faz unha que... E a do pé é igual. Ruim, cara. Os caras são ruins. Eu acostumava com os boleiros, o que comia gente? Amaral. Lembra do Amaral? Lembra do Amaral? O Amaral tinha um oio aqui embaixo, aqui, o Amaral. Amaral era o... Era o... Era o severó do futebol. O Amaral pegava a bola no campo de defesa, atravessava o campo todinho. Ninguém tomava a bola do Amaral com medo de ele morder as pessoas. E comia gente o Amaral. Vampeta comia gente. A mulher que dá pra um cara chamar de Vampeta. Porra comia gente, cara. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é um deus. Feio, mas feio que bateu na mãe. Ele tem uma foto... Ele e oito bunda e ele atrás dele, ele assim ó. Gabigol faz um gol, corre. Oito machos atrás. Não, pai. Não é diferente, você quer ver? Vou colocar uma pequena reflexão na cabeça de vocês. Depois que nós perdemos os caras transantes, os caras da bagaceira, nós não ganhamos mais nada no futebol. Mais nada. Seleção brasileira, mais nada. Nada, nada, nada. Peço atenção. Romário. Romário namorou uma transexual. A mulher tirou o pau, botou uma buceta ali de qualquer jeito. Romário toma e lhe rola. Aparecia em revista. Romário. Romário dava entrevista mesmo e vai chegar ao mesmo lugar. Tô adorando, tô adorando. Romário ganhou uma copa pra nós. Romário. Melhor jogador do mundo, pai. Romário. Fenômeno. Comeu três, Travé. Três. E nem era operado, não. Vem com rolo e tudo. Vem com rolo e tudo. E ainda chegou na concentração falando, peguei umas minas aqui, um grilão, um grilão. Fenômeno ganhou duas copas pra nós. Recado. Neymar, Gabigol, tá faltando comer alguma coisa. Neymar foi fazendo, Neymar quis fazer uma putaria. Com uma quenga, uma. Uma. Nem comeu. E ainda tomou uns murras. Tomou uns murros pra deixar de ser um otário. O Ronaldinho Gaúcho tem um puteiro em Porto Alegre. Eu já fui em Gruta Azul. O Gaúcho tem. Ele come puta no varejo. Escabaço do caralho, não é o escabaço?